Aqui você fala um pouco no Criando Filhos para a Excelência, uma das coisas que a gente conversou aqui também estão aqui, mas um tema que pra mim é muito importante hoje é limites. Limites, né? E até a questão da correção, né? Como que você foi aprendendo e meditando mais sobre isso? Como que se deve corrigir um filho? Como é que se deve pôr limites pra um filho? Porque a gente tem confundido muito o que é amor, né? E hoje em dia amor parece que é aceitar tudo e deixar tudo, né? Mas o que é pôr limites? Qual é essa relação de amor e limites? Ok. Bom, a gente tem esse curso Criando Filhos para a Excelência, o curso tá gravado, quem quiser acessar... Então, além do livro tem um curso? Na verdade, o livro veio do curso. Tá, entendi. Então, tem aí o livro Criando Filhos para a Excelência, muito bom por sinal, mas existe o curso Criando Filhos para a Excelência. E aí você me disse que para a minha audiência aqui, todo mundo que se inscrever no curso, você vai dar o livro de presente. Você não esquece, né, Negão? É isso mesmo. Então, beleza. Pode entrar, pode já fazer uma propaganda. Pode. Canal Família Cursos. Eu vou deixar na descrição aqui. Tá bom. No Instagram, Canal Família Cursos. Tá. Lá na bio tem a forma de você adquirir o curso. Adquirindo o curso e pode mandar um e-mail lá, falando que é daqui do Josué, você... Do Douglas. Do Douglas Gonçalves. Você vai ganhar... Agora você pegou o pai aí. Você vai ganhar o livro de presente. Beleza. Então, Canal Família Cursos, e você vai receber o livro, falando que é daqui do Douglas. Então, tá aqui... Então, você não vai precisar... Eu não vou nem colocar o link do livro, vou colocar direto do curso. Você se inscrevendo, você ganha o livro. Exatamente. Bom. Limites. Limites. Quem ama, põe limites. Quando deixa fazer o que quiser, é um desamor. Criança entrega-se mesmo, vem envergonhar a sua mãe. Então, hoje estamos criando filhos que há ele que sabe, eu sou bonzinho, sou boazinho, e não põe limites. Hebreus, Deus fala que ele corrige porque ama. Ele é Deus e ele corrige. Ele açoita. Tem duas coisas na correção. Uma coisa é correção, outra coisa é punição. Então, o que é corrigir? Tá indo na estrada errada, você volta para o trilho. Ok. Punição. Você fez a coisa errada, é essa a punição. E existe um período pra isso, existe a hora disso, e aí precisa... Você até fala isso no curso, a questão da correção. Exatamente. Então, pode entrar lá no curso que a pessoa vai aprender, porque precisa diferenciar. Criancice é um acidente, uma arte. A criança pega a sua lata de óleo lá no armário da cozinha e faz uma estrada pela casa pra ela vir com o caminhãozinho depois. Ninguém nunca disse que não. E aquela estrada vai ficar muito melhor com óleo, o caminhãozinho roda melhor. Precisa de orientação. O que mais o filho precisa é orientação, instrução. Então, isso eu vou chamar de criancice. Agora, eu já vi criança de três anos, a mãe dando comida, e diz, não joga no chão. A criança olha pra mãe, enche a mão de comida e joga no chão. Ah, então, sabe, tem gente lá na África que passa fome, não tem o que... Eu nunca entendi esse argumento. E criança na África, assim, a criança nem sabe de África, não sabe de nada, não sabe como é que planta o arroz, nada. Ela precisa entender que aquela voz é autoridade. Desde pequenininho. se você corrige mais, dá mais instruções, você vai punir menos. Muito menos. Então, como eu não dou limite e não tenho instrução e correção, eu vou punir mais. E é interessante que quando você... Por exemplo, quando a gente vai falar de salvação, fala assim, que Jesus, a gente ouve muito essa frase, Jesus é nosso salvador e senhor, né? E como que ele nos salva? Sendo nosso senhor, né? Então, não tem nem como fazer uma separação dessas duas coisas. Ele é o nosso salvador, sim. Por quê? Porque ele é nosso senhor. Porque de quem que ele está me salvando? De mim mesmo, né? Então, quando você corrige um filho, pune um filho, você está auxiliando na salvação dessa alma, porque você está ensinando a ele a vencer a si mesmo, a vencer o seu ímpeto, a vencer a sua vontade. Porque guerras e crimes e estupros e tudo isso que a gente está vendo são de pessoas que não têm a capacidade de vencer a sua própria vontade. E chegam a esses extremos. É, não tem um limite. Mas começou com essa mãozada e jogando a comida no chão. É. Né? E, então, assim, é... Como está ligado a amor, né? Amor. Porque hoje o que eu estou... Porque, assim, a gente teve um extremo, com certeza, de pais violentos, de pais que descontaram raiva no filho, né? E isso... A Bíblia vai condenar isso e é pecado. E aí eu percebo a gente dando aquela envergada para o outro lado que são pais preguiçosos. Sim. Porque é trabalhoso. Exatamente. Não é... Você vai falar para a criança, não. Ela não fala, ah, então tá bom, pai, perdão, nunca mais farei. Nunca é assim. Ela vai tentar de novo, ela vai tentar de novo. E eu lembro de vezes com a Luísa e com o Davi de uma hora, uma hora e meia, ali, não, insistindo, pede perdão, volta, se arrepende, não, e faz. É trabalhoso. É trabalhoso. E demora. E na hora dá a impressão que não tá funcionando. Passado dois, três dias, você vê que tá funcionando. E tal, então, eu percebo envergando para o outro lado que é uma preguiça e uma preguiça emocional. Por quê? Porque também é emocionalmente, poxa, você brigar, você deixar de castigo, você ver chorando emocionalmente também é pesado para o pai. Só que a gente não pode economizar nisso, né? Porque você tá auxiliando a criança. Acho que, se eu não me engano, a Susana Wesley dizia isso. É, você tá auxiliando na salvação dessa alma, né? Exatamente. Você mencionou isso na pregação lá do nosso encontro, falando da preguiça. Que, às vezes, o pai trabalha muito de preguiça daquela tarefa que ele precisa fazer em casa. Qual tarefa? De levar os filhos a Deus. Sim. Então, trabalha muito esse trabalho. Eu prego muito por aí que, às vezes, o trabalho é a moita de Adão. É onde eu me escondo. Não, mas eu tô trabalhando, tô trabalhando, trazendo feijão pra casa. Seus filhos precisam mais de você do que você falou antes de telefone, de tênis. Então, precisa muito mais do pai. Tem uma mulher que escreveu um livro. Poxa, eu não vou lembrar o nome. Só até depois pegar o nome desse livro. Porque essa mulher era uma enfermeira e foi trabalhar em um lugar de cuidados paliativos. Então, ela trabalhava só com pacientes terminais. Certo. Que tinha dois, três meses de vida e pra cuidar pra não ter dor naqueles últimos meses. E aí, o que ela fez? Ela falou, já que eu tô aqui nessa situação, com essas pessoas, nessa situação, vou fazer uma pesquisa. E ela começou a perguntar pra cada um, enquanto fazia o tratamento ali, qual que é o maior arrependimento na vida? E aí, ela escreveu um livro, tipo assim, os dez maiores arrependimentos da vida das pessoas. Ela perguntou pra várias pessoas de várias idades. E qual era o número um? Não ter gasto mais tempo com a minha família. É só? E ela tava falando com milionários, falando com pessoas sem dinheiro, falando com pessoas, com homens, com mulheres, com... Entendeu? E no fim, até se eu ouvi isso assim, poxa, eu não deveria ter separado a minha primeira esposa. Você vê, poxa, eu deveria ter gastado mais, trabalhado menos, gastado mais tempo com os meus filhos e tal. E sempre, você não ouve ninguém falando assim, poxa, eu tinha que ter trabalhado mais. Pois se eu tivesse ganhado mais mil reais, sabe? Se eu tivesse ganhado mais, se eu tivesse a segunda lancha, entendeu? Ninguém se arrepende disso. Pois é, pois é. Se eu tivesse tido a roda do carro, o aro 16, eu teria. Ninguém se arrepende disso. Pois é. É sempre relacionado a gente. Família, exatamente. Família, filhos, né? Que é o maior tesouro. E a palavra já deixou isso pra nós. É o maior tesouro. Agora, de preguiça, né? Pra quem não ouviu essa pregação, deixa eu só falar uma parábola. Porque eu li um livro chamado A Preguiça. E eu até brinco, é que era um livro fininho, desse tamanhinho assim, que era preguiçoso. E aí lá ele conta uma parábola, porque ele fala das máscaras da preguiça, né? E aí, uma delas é o cansaço. Eu tô muito cansado. Poxa, você tem que brincar com isso. Ah, mas eu tô muito cansado. Aí ele conta uma parábola, assim, de um pai, terminando o serviço, né? Trabalhando lá das 8 às 6, quebrado, ele chega em casa, ele fala, ele entra no apartamento, assim, parece um morimbundo, né? Colheira e tal, cansado. Ele se esparrama no sofá e ele fala, meu amor, tô muito cansado. Nossa, tô quebrado. tô destruído. E aí a esposa vem, né? Pega, tu quer alguma coisa e tal? Pega uma água pra ele. Aí ele fala, filho, pega o controle ali pro pai. Ele pega o controle, liga lá no esporte e tal. E tá ali, né? E aí a mãe fala, não atrapalha o seu pai. Deixa o seu pai dar uma descansada, né? E tal. E aí, de repente, toca o celular dele. Aí ele pega. Quem que é? Uns amigos da igreja. Falando, conseguimos marcar o society pra gente jogar bola. Vai ser aqui, nove da noite. Você consegue? e dá um pulo do sofá. Na hora. E aí ele brinca assim, e vem uma energia de talvez de outro planeta, nós não sabemos esse mistério, e enche aquele homem. E ele tem energia, e aí ele se levanta e fala, amor, esse cara conseguiu marcar o society, cadê minha chuteira? Ele pega a chuteira, pega os shorts, pega as coisas e tal, e arruma a sua malinha, e vai correr por duas horas, muitas vezes das nove às onze. E aí o autor escreve assim, a próxima vez que você pensar, estou muito cansado, pergunte a si mesmo, cansado pra o quê? Exatamente. Questão da prioridade que falamos lá atrás. E é, e geralmente é cansado pra cuidar da nossa família. É, exatamente. Nós vamos errar na coisa principal. Na coisa principal a gente tá errando. É o versículo que, que eu fico, o coração é Jesus falando pro, no final do seu ministério, né, pai, daqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Tá vendo? E quem é que o Senhor nos deu, né? Com maior clareza, assim, hoje, aqui nessa mesa, quem a gente pode falar, Senhor me deu. É, de primeira mão, né? Valéria, Luísa e Davi. Que é a certeza, Senhor me deu, né? Exatamente. Será que a gente vai conseguir chegar diante do Senhor e falar, pai, dos que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, né? É, é, exatamente. Amém.